Bom, na noite de ontem, 14 de janeiro de 2022, nós tivemos inúmeros relatos aqui na região do avistamento de um forte clarão no céu. Alguns locais aí relataram que esse clarão foi acompanhado de um forte barulho, um estrondo. As primeiras imagens começaram a ser publicadas, divulgadas, e a gente ratifica que no Brasil nós temos a Abramon, que é uma rede de monitoramento de meteoros, da qual dois operadores estão aqui em Patos de Minas, que é o Marco Antônio e o Ivan Soares. Com a divulgação das primeiras imagens, pelas características do bólido, do fenômeno luminoso, a gente presume tratar-se de um meteoro, a entrada de um meteoro na atmosfera terrestre. Geralmente o impacto dessa entrada, o impacto na atmosfera, causa uma explosão, uma espécie de explosão, um forte barulho. Então a gente presume tratar-se de um meteoro. Eu sei que a Abramon já está reunindo os vídeos para fazer a triangulação, onde eles calculam a trajetória deste corpo, deste flash luminoso, deste bólido, e fazem a projeção do possível local de queda. Nós não sabemos aonde caiu ainda, mas o epicentro da entrada deste bólido foi aqui na região do Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro. Em 2020 nós tivemos um fenômeno semelhante aqui, onde algumas pessoas relataram clarão, com estrondo, algumas casas chegaram a tremer. A Abramon fez essa triangulação, publicou o possível local de queda, que era a região de tiros, e meses depois este meteorito foi encontrado. A diferença entre meteoro e meteorito é que o meteoro é o fenômeno que ocorre na atmosfera. O meteorito é quando a rocha é encontrada no solo. Encontrar essa rocha, estudar esse objeto, é muito importante para a gente entender um pouco do passado do processo de formação do sistema solar. Tanto que, na divulgação do fenômeno em 2020, com o meteorito sendo encontrado, nós tivemos equipe do Museu Nacional que vieram até a região testar e comprovar que se tratava de um meteorito. Então, compreender sobre esses objetos, estudar sobre esses objetos, é entender um pouco do processo de formação do nosso sistema solar, já que esses objetos vindos do espaço trazem informações importantíssimas e riquíssimas a respeito do processo de formação do nosso sistema solar. Música Música